Gente, olha o que eu trouxe pra vocês. Uma faixa elástica super simples, você encontra em casas de produtos esportivos. Essa aqui eu comprei na Vital Sports em Londrina. E o que você vai fazer com ela? Trabalhar muito bunda e perna. Fica comigo pra aprender. Seguinte, essa faixa aqui, ela não é das mais apertadas e também não é das mais leves. E a gente vai usar, eu escolhi essa aqui porque dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer no chão e tal, mas hoje o tempo inteiro vai ser em pé. Então, e pega gente, pega a bunda estranha aqui. Eu levei até pra praia, o legal é que você pode levar pra qualquer lugar. E não precisa ficar preocupado com o número de repetições nem tempo, porque o timer vai rolar aqui embaixo, é só você ouvir o bip. Então pra começar, passa a faixinha aqui, ó, um pouco pra baixo do seu joelho, tá? Ó, aí, um pouquinho pra baixo do seu joelho. E o primeiro movimento vai ser assim, você vai afastar as pernas, um pouquinho mais largas que o quadril. E você vai fazer isso aqui, ó, agachar, abrir e fechar. Abrir e fechar o joelho, sem tirar o pé do lugar. Vou soltar o timer. Uh, 45 segundos de queimação na bunda. Abaixou. Ó, arrebitei o bumbum, tá vendo? Abri o joelho, fechei. Abri, fechei. Gente, é sério. Isso aqui pega muito. E se no meio do caminho você sentir que você não tá aguentando mais, você volta um pouquinho pra cima. Dá uma respirada, né? Respira e faz de novo, tá? Então, ó, abre, fecha. Abre, fecha. Tá um ventinho tão bom aqui, gente? Só meu cabelo que não tá colaborando, tá? Não liga não. Pra treinar é aquilo que eu falo. Treinar a gente não tem que tá bonito, a gente tem que ficar bonita depois, tá? Então deixa descabelar, deixa queimar a bunda, deixa doer. Tem que doer pra dar resultado. Abre e fecha. E a dor é exatamente aqui, ó, na lateral do bumbum, no glúteo médio que a gente fala, tá? Cinco segundos. Ui! Aí, volta. Fica em pé. Se equilibra bem em uma perna. Trava seu abdômen. Abre e toca o chão. Abre e toca o chão. Carol, e aqui eu tô trabalhando o quê? Tô trabalhando as pernas, né? Mas, mais ainda, onde você tem que sentir aquela queimação gostosa é aqui, ó. Lateral do bumbum, tá? Então, você que fala que tem aquele culote, que tá incomodada com o culote, que é essa lateralzinha, é bem aqui que tá pegando. E também ajuda a levantar o bumbum. Porque o músculo dos glúteos, ele é formado por três músculos. São três. Glúteo mínimo, médio e máximo. E nesse aqui a gente tá trabalhando o glúteo médio. Se você tiver fôlego e força, você pode ficar mais tempo em cima assim, ó. Fazer mais rapidinho, tá? Continua aí. Com o abdômen bem travado. Pra não te desestabilizar. Três segundinhos. Aí, respira. Tem outro lado, outra perna. Abdômen travado. Fixa um pé no chão, pé inteirinho apoiado. Aptou o timer, a gente vai. Só que assim, se você fez do outro lado, tudo bem rapidinho, e agora você cansou e vai fazer devagarzinho, não vale. Dos dois lados, você tem que fazer mais ou menos a mesma velocidade, pra fazer mais ou menos o mesmo número de repetições, tá? Gente, tá queimando muito. E o negócio é que quando você vai pra segunda perna, a primeira tá doendo bastante. Mas deixa doer, fica aí. Faltam 13 segundos, mais ou menos. Aguenta firme. Não me deixa, eu sei que tá pegando fogo. Aqui também tá pegando fogo, vai. Manda ver. É a bunda dura que você quer? Então fica aí. Meu Jesus. Agora abaixa, faz de novo um agachamento. Trava seu abdômen, abre seu peito. Você vai dar dois passos pro lado, ó. Um e dois. E volta. Um, dois. De novo. Abre, fecha. Abre, fecha. Ai, o que eu faço se eu tiver morrendo? Se tiver morrendo, você volta. Respira, recupera, ressuscita. E aí faz de novo. Mas não para. Eu tô morrendo aqui já também. Tá doendo muito. Bastante mesmo. Só que não adianta você fazer assim, ó. Bem petitiquinho, porque daí você não vai nem fazer força no elástico. Então, ó. É grande isso. Mexe. Abre com vontade a perna aqui, ó. Afasta uma da outra. Quinze segundos. Não me abandona a essa altura do campeonato. Vai lá. O bumbum tá arrebitado aí? Quase, 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 quase. Foi. Respira. A gente vai repetir tudo isso. Dá uma recuperada. Lembra do primeiro? A gente agacha e fica só abrindo e fechando o joelho lá embaixo. Os pés um pouco mais afastados que o quadril. Arrebita o bumbum. Então, ajeita o cabelo e vai. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Repara na minha postura. Vou fazer o errado pra você ver o que não é pra fazer. Não quero que você fique assim, ó. Tá? A partir do momento que você resolve fazer um agachamento, mesmo que ele esteja em isometria, isso aqui, ó. Arrebita o bumbum. Distribui o peso entre as coxas e entre a sua lombar. E aí, abre e fecha. Continua. Ó, abre e fecha. Continua aí, não para. Abriu. Fechou. O bumbum tá queimando. Aqui também tá. Três segundos. Uh, volta. Respira. Aproxima um pouquinho os pés. Largura do quadril. Você vai abrir pra cá. Manda ver. Abre, volta. Abre, volta. Bumbum pegando fogo. Glúteo médio trabalhando muito. E é normal. Se você tiver equilíbrio suficiente pra ir pra cima e voltar sem tocar o pé no chão, arrasou. Se não tiver, dá o toquinho que eu tô dando aqui. Tá? Fica aí. Não esquece que o abdômen tem que tá bem apertadinho, bem firme, pra deixar você... Opa! Pra não deixar você desequilibrar agora, desequilibrei agora. Se você precisar ainda, você pode apoiar numa cadeira, em alguma coisa aqui do lado. Dez segundos. Não para. Uh. Ah. Ah. Tem outra perna. Respira. Ah. Espera o bip. Se posiciona. Tchau. Abre. Fecha. Abre. Normal você sentir a dorzinha aqui, ó. Tá? Na perna que tá parada. Super normal. Deixa doer. É isso aí. Trinta segundos. Ai. Eu não gosto de falar pra vocês quando falta bastante. Mas não desiste. Eu tô avisando já na amizade, hein? Vamos. Não desiste. É seu treino. Vai bonitinho. 15 segundos. Carola, acaba. Tá quase. Tá quase. Prometo. Tô olhando no timer. Se liga só. Tem mais um movimento depois desse. E aí depois eu deixo você descansar. Uh. Respira. É aquele que a gente agacha e dá dois passinhos pro lado. Preparou? Rebretou o bumbum? Tchau. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Mesma coisa daquele outro agachamento pra agora. Não é pra arredondar as costas. E não é pra você deixar o seu joelho ultrapassar a ponta do pé. Isso aqui não existe, tá? É aqui, ó. Bumbum pra trás. Joelho respeita a linha da ponta do seu pé. Fechou? Vem. Continua. Uh. Fica aí, fica aí, fica aí. Mais um pouco. Meu Deus do céu. O treino é tão curtinho. Mas a gente sofre tanto que parece que é tão longo, né? Mas eu prometo que tá acabando. Reta final. Junta a mão assim. Faz uma oração. Três segundos. Ai. Ai. Foi. Pode tirar o elástico. Nossa senhora, eu não consigo nem levantar a perna pra tirar o elástico. Gente, ficou uma barulheira, né? Cachorro latindo, criança falando. É vida real. Aí na sua casa eu sei também que é assim. Só que não dá desculpa. Pega uma faixinha dessa aqui, treina. Arruma um tempinho pra você. Você tem que arrumar um tempinho pra se cuidar, tá? Se você quiser ter acesso ao meu programa completo de treinos, eu vou deixar o link aqui, o Power Hit, o Power Combat. Não esquece de curtir esse vídeo. Compartilhar, se inscrever no canal. E na semana que vem tem mais. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho